. 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 é um vídeo muito ruim tem que narrar olha que beleza da natureza ele fazendo a pose por vídeo de Edson Pacheco ele todo por posudo no vídeo de Edson Pacheco para sair legal na foto ele vai bombar nas redes sociais Edson Pacheco dá um alôzinho aí amigo Carangueges como não entendi não entendi fala alto Carangueges não é não você disse que era outro nome Carangueges não você disse que era Siri 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 não olha a beleza dos braços Aratu minha gente volta aqui Dio volta aqui Dio vai volta aqui minha gente o Aratu correu se assustou com a figura do Pacheco aqui aquilo ali está cheio de pose ele está hipnotizado esse aí está hipnotizado tomando banho de sal o outro correu assustado muito lindo 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 as maravilhas do mar olha que volta aqui vendi ele está hipnotizado coisa mais linda de mamãe ele vai correr ele morde eu peguei ele com pano Dio ai de primeira vez eu peguei ele com pano vou levar para casa joguei ele no aquário ele está dizendo legal Pacheco que legal Pacheco ele está hipnotizado Pacheco hipnotizou ele fala Caio na loquinha dele na casinha dele saiu ele gosta de se exibir oi lá vem ele saindo ele gosta de se exibir olha o olhinho do outro aqui de fora